Aqui quem fala é o Vinizinho567 E hoje nós vamos construir esse personagem aqui Esse personagem aqui que nós vamos construir, gente E vamos ver como é que vai ficar Vamos lá Aqui vai mostrar o que nós vamos fazer E aqui vão ser os blocos Como eu vi Não, não é como eu vi Nossa, o operativo é esse daqui Fazer um quadrando Quadrando De três Assim Vamos dar dois espaços Um E vão dar um Dois Três Faz assim Vamos subir Mais um bloquito Fez esse daqui Um pedaço assim Vou quebrar Vou quebrar O de baixo Vou fazer o mesmo aqui Eu posso fazer assim Eu posso colocar um ali Daí eu vou quebrar Um Aqui em baixo tem que ser preto. Aqui. Aqui. Aqui também. E também, como eu vi, vocês vão fazer aqui em cima. Aqui. 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 Tô começando a ficar doida É gente, tô começando a ficar doida Assim, ó Você fez assim Calma aí Aqui Calma aí Tá Nós vamos ter que subir isso aqui muito Muito subido Assim nós vamos subir Subiu O braço dele É quanto eu tô Aqui Assim Ele vai fazer assim Você fez assim Você vai fazer assim Pra completar aqui Daí quando você completar Você vai fazer assim Não tá ficando tão bom H preto Como é que é Ok Aqui embaixo você vai fazer um quadrado Menos Ele vai fazer Ele vai fazer assim Dois Se eu não me engano Dois Vai fazer um Quadrado Assim Sim Parou gata Ok Gata não Gata não Gata não Gata 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 vai mudar não vai dar vai ter por causa aí mesmo Oi gente também então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado e tchau foi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.